o salve nação do Free Fire tudo beleza aqui é Luan não nada Luan Miyagi tá ligado eu vou se inscrevendo aí no canal deixando aquele like tá ligado fazendo essa minha ligagem aqui vídeo de hoje tá ligado né é para mostrar isso aqui mano minha conta falha lida pelo menos tem alguma coisa coisa rara agora rara não né tem alguma coisa legal para jogar a camiseta branca tá ligado né pai é chato aí que para baixo né tá aqui ó a camisa tá o casal camisa aqui tênis aqui que não tá aqui também é legal mas que fica tudo social não achar sempre que fica tudo social até a máscara já tem aí ó com para o vídeo 19 mas aqui é a formação máscara preta para o convite 19 e deixa assim ó eu já tentei de tudo aqui gravar e tal já tentei umas 15 vezes sem brincadeira nenhuma as 15 vezes e sempre dá algum erro tá 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 sempre dá algum erro tá ligado não eu já tô quase não aguentando aqui tentando gravar isso já tô com um dá para ver na minha voz eu tô com o ânimo já quase zero não sei o que eu tô com o chá aqui tudo na hora né fiz um vídeo aí machando todas as coisas que eu tenho na conta especial 305 muito obrigado por uma bater essa marca e de quando era bebê no bucho da minha mão eu queria bater essa marca no youtube 300 inscritos palmas 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 para vocês é quase que acertei eu já joguei uma arma de de modo aqui ss ranqueado modo clássico é ranqueada normal tentando gravar e sempre dando errado aqui deu certo só que a gravação parou do nada aí não gravou nada foi excluir também aqui eu não consegui porque a internet aí ficou tá ligado né quando eu voltei já tava no final tentei matar alguém mate só mãe aqui boiazão com cinco que eu não não gravou também aqui com oito que eu fiz um homem o squad wipe tá até aqui ó não achei que é vocês não é não você caiu na maracuta ea do zumbum aí é que não gravou só o começo é o começo eu não quero gravar não também não quero não aí tem matado oito aqui brilhei nessa partida que saia ser ranqueado aí é aquelas coisas tá ligado só jesus na causa quando não é o dia de você gravar não é tá ligado raciocínio racional você não consegue faça você quiser não consegue e é que eu tenho uma salinha ainda aí ó tá com três a pata eu vou começar a juntar para fazer live live de x1 dos cria mano e para né tudo fazer live de x1 dos cria para assistir e dá né é pronto eu vou botar isso aqui se o cara começar né claro e fazer um uma leitura aqui dos caras fazendo x1 dos cria e qualquer coisa no trio é legal eu quinto e não dá bunda mas não dá gol né Era só isso que eu queria estar aqui falando, que eu botei diamante e consegui pegar as duas coisas que eu queria, que era a sombra roxa e a camiseta branca. A camiseta do sombra roxa é massa também, né mano? Eu odeio alguém legal. Você vê, né? Quando eu tô falando aqui. O bug de raridade de coisa daqui, tem até de dia. Meu deus. Que massa. Achei legal. Cadê a raridade verde? Raridade verde, né? Tá aqui. Tudo bem, moço? Tch 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 tch. É... Era só isso o vídeo, mano. Só queria estar vindo aqui só pra isso aqui. Finalmente consegui. Eu até jogaria, tá ligado? Não sei se é rankeado ou alguma coisa, mas a gravação sempre para, mano. Então eu para pra aqui mesmo. Qualquer coisa eu trago aí um highlight, alguma coisa que eu fiz aqui. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo do Down. Fiquem com deus e fui. Tch 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 t